Amor, acabar aqui, tô indo futebol, tá? Não jogo hoje, que planaca. Ô, dá até dó, né? Se você jogar igual você ia na cama, meu filho, eu tenho dó do seu time, viu? Essa vai ser a minha milhão de garice. Mas o jogo em casa é diferente, né? Tem que ver quando o jogo é fora, meu filho. Você vai morrer. Fora, futebol, fora. Ah, o futebol morreu. Graças a Deus, minha sogra foi morar em outro estado. Nossa, você aguenta essa veia aqui perto de casa, mas não. Tá doido. Oi, amor. Oi, amor, e aí? Sua mãe viajou? Aí eu deixei ela lá no terminal, lá, ele ia pegar o ônibus, né? Pra ir. Não é? E ela deixou um presente pra você. Presente? Ô, dó, eu gostava tanto da minha sogrinha, tadinha. O bichinho foi embora, nossa, eu vou sentir saudade dela. Mas o que ela deixou pra mim? Ela deixou os dois cachorros sem cuidado. Tem que escolher onde vai ficar as tomadas aí, que o Pedrinho vai vir passar as mangueiras aí, né? Tem que escolher onde vai deixar aí, né? Tá, calma aí, eu já te falo. Uma, duas, três, quatro, seis, oito, dez, dois. Aqui, ó, aqui na sala pode ser umas quinze. Quinze tomadas aqui na sala? É. Será que é quinze tomadas na sala? Uns quinze. Eu tô falando que é quinze e pronto, acabou. Vai morrer. Na cozinha ali, como é pouca coisa, pouca tomada, você pode deixar umas doze. Ali. Duas tomadas na cozinha, quinze na sala. Ó. Aí no quarto de baixo aqui, ó, você coloca umas nove tomadas. Pega pra, sabe? Deixar um médio de distância de cada uma. Umas duas. Nove tomadas no quarto. Você tá de brincadeira. Você tá reclamando demais, você não acha não? E morreu. Ah, boto, eu tô lá no treino, daqui a pouco eu volto. Melhor você fazer, ó, o treino, tá? Sair desde aí. Por quê? Um treino de sinuca é bem melhor pra você conseguir manusear primeiro esse taco seu aí. Sinuca? Como assim, minha filha? É, minha filha? Nespri, um mini taco desse, eu tô sabendo que ela passa a caçapar. Caçapar as bolas direito. Cansado de fazer nada, velho. Nossa, que Deus, hein? Ué, então vai procurar um serviço, né, meu filho? Como que eu vou trabalhar cansado desse jeito, meu filho? A-ha, né, meu filho? Um termine.